Tropa, mais um vídeo de sense aqui para vocês, espero que gostem, já chega deixando like, se inscreve se não for inscrito Rapaziada, essa sense tá muito boa pra aquela rapaziada que gosta de jogar ranqueada, gosta de uma sense mais rápida, fechou tropa Então, se tiver passando muito, se tiver muito baixo pra vocês, só ir ajeitando, aumenta geral os ciclos E ajusta da melhor forma possível para vocês tropa, e treina com a sense, não é só colocar a sense que você já vai chegar dando trilhares tropa É nóis, espero que gostem Zoom, é o team que traz a voz, deixa as men on fire, lança o outro lugar, em design, sai ligar pro plugger e quando der o cara Ela tira esse jeans, ela senta demais, ela geme a meu vulgo, andando pra trás, ela fuma esse cash, ela gasta o meu cash, ela faz a minha wave, ela faz a minha vibe Pode deixar que eu afundo, o volante da nave eu afundo O merda essa bitch hum, tout Trones Tristanar essa próxima Clíndo nas notas no bolso da causa da fan Ela ligando FaceTime Troca essa feel Faz o clima ficar quente Joga gelo nessa sprite Piloto ela é tipo drive Eu tô viciado nessa shawty Quebra tudo nessa party É que eu boto forte nessa booty Não aceito, eu não quero que pare Eu só acompanho o movimento Porra se já, diz que é minha fã O meu show é no pop, o show dela é na cã Ela traz coisas ilegais no sushi A gente quebra tudo no fundo da van Wow 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 Toca essas notas no bolso Da calça da fang Ela ligando em facetime Trapeça a bio Faz o clima ficar quente Joga gelo nessa sprite Piloto ela tipo drive Eu tô viciado nessa shawty Quebra tudo nessa party É que eu boto forte nessa booty Então senta, eu não quero que pare Livre só acompanho o movimento Porra se já, diz que é minha fã O meu show é no pop, o show dela é na cã Ela traz coisas ilegais no sushi A gente quebra tudo no fundo da van Wow 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 Yeah Yeah Uh 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 Uh